E aí E aí Puta merda, faltava um ainda entrou, chegou o Igor Eu falei para alguém? Um pouco aqui E aí E aí Molecada só do outro lado, esperando esses caras aqui Olha lá, pequenininho Tem um bolãozinho quarto de hoje, você tava falando Sexto 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 não dá nem mesmo não Agora vai ter um bolãozinho aí O negão é quarto? Sexto Sexto De malária Sexto E aí é a hora de jogar. Não, eu joguei sete no meu título. Não, mas o pessoal tá chegando. Não, mas o pessoal tá chegando. Não, não. Não é campão não, Antônio, caralho. Aquele dia que o moleque deu esse corão no outro, parou isso aqui. Não, não tava não. Tava assim, feio, de tarde, de fim. E até o José lá ficou escorando o moleque. Não, não, não vi não. Ele saiu, ele parou aquele buracão. Tá doido, é mais certo, é? Tá doido assim. E aí, Felipe, você tocou bem. Bora pra dar um piazinho? Vamos passar, né, Fernando. Júlio vai entregar o time. Saiu um aí, pô. Saiu um aí, ó. Quem? Saiu o Júlio. Júlio chegou depois do que, Fernando? Não é? Júlio foi a última chegada desse tipo aí, ó. Duque, duque, duque. Tu é mais velho, né? Tu? A gente jogou aí, não, não. Não é jogou aí, não, não é jogou aí, não, pô. Cara, tu tem idade do Bolt, duque? Aconte deirar. Já perdeu, hein? Cara, na barreira. Para na barreira, eu já estou desesperado. Tá rolando essa porra aí. Tá passando a perna. Tá indo aqui, bão minuto, já tá indo aqui, ó. Já do meu, hein. Quem chegou primeiro aí? O cara quer dar formado, ele quer dar formado Pode hein Japinha, tu manda, eu não tirei por aqui, não manda em nada Porque é só obedecer Sua barreira é derruba aí, né? Põe, põe Quarta-verta aí, novo Quarta-verta aí, novo Ainda lá do outro lado aí Não dá, nem o Tanha Não consegue ganhar aqui, Japinha Tá feio Tá feio Meu Deus Meu Deus O que a gente quer que não é meu Viu Deus Já tá feio o trem Entra aí desse bairro, teu sintético é lá na mangueira, tá? Tem o que lá? Oitado Opa, gravei aqui, tá? Lá deve tá tendo, né? Vamos pra lá, o que é que vai dar não Ê, filha, tá assustado Esse não é o funcionário do Fihim, rapaz Ê, Fihim Ah, não Tá ali o Fihim com a bola Já jogou O funcionário do Fihim Olha Olha aqui, ó Esse aqui também jogou Mas os caras são malandro Ah, não Esse aqui tá quietinho aqui Não é o Luca não, do Clé? Puta, Mitch O goleiro defendeu Não, a mangueira também tá mais que aqui Tá não, tá não Tá mais escuro lá, né? Tá claro Vamos pra lá então Cuidado aqui o Paxito Tu só vai jogar meia-noite Chegou os horas que já Tem de barreira É, Fihim Que doido Teu? Não Não, porra Caraca E daí tu escapou do Judas Mas ele tá jogando lá Pois é, porque ele jogou Porque ficaram com dó dele Ah, não, porra Falei isso mesmo de brincadeira Já jogou só pra fora, entendeu? Já perdeu também Tá bravo Vai discutir lá Parece um brilho Vai fiar pra ele Já tá marcado Tem que falar que ele é bom Tem que agendar O negócio já tá feio Pra gente ainda me chega Não, não, porra Já jogou, né? Que joguei agora é eu então Suar de esperar Ai, Fihim Os caras perdeu de 4 a 2 Vai ser lindo Eu vou esperar a minha então Vai, Fihim Eu achei que eu ia Também, mas nem me chamou Na primeira escaneira Olha o goleiro aí Só não puliu, né? Pai, quem é esse goleiro aí? É Quem é esse cara que chutou aí? O Belinho Sua barreira é oito e meia Oito e meia sua barreira A meta Nove horas Bora, bora, bora Ixi, é a parede do Jusquen Ai, cara Caiu ali Vai cair Olha lá o xai Lá no cantinho do tráfico Ah, não Perdeu também Perdeu também Perdeu ele, Japinha Perdeu ele, Japinha Tudo Bem, vai ganhar só 10 horas assim Perdeu, Japinha Eu tô todo meu time, imagina Perdeu ele Tem que esquentar, senão não vai não Pegou Que maria Aguenta Ô, moleque Que graça esse mesmo Que? Isso é raça, doutor Igor da raça ali O gol que é bom nada, né? Vídeo do Paxi, né? Esse gol ele vai fazer falta Ei, peixe Eita, doutor Igor tá rachando Eita porra Opa Vai, vai ser nada do fim ali, bravo com a bola Parece que ele, pirando É ele É ele Derrou Meu primo Bagou o fato, gente Não, não, não Não, não, não 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 Feito de fogo Tô com medo do poder Opa, está aí mais nota Ae ó, pedi de escanta Ah, nadinha bateu no pinto ele vai ser o número 1 do doutor Igor agora tu vai perder